Se eu parasse pra contar de uma forma tão normal Talvez passariam horas, não me entrede mal Todavia, no entanto, sinto o homem desprever A água das não vidas que queremos crescer Venham todos, emprestem seus ouvidos Arregalem os olhos da sua visão Podemos caminhar juntos, então traga a sua imaginação Vamos brincar na pureza dessa arte De um jeito que é só nosso de contar Coloque dentro da missão O pródigo rio que se foi Que dá a julgar a prostitutão Quem fureceu mais eu Abre a porta para o rico que chegou Desde o amarendo se apossou Gritei a dor da canção Onde o ódio encurtou E a dracma perdida que é só nosso de dor Venham todos, emprestem seus ouvidos Arregalem os olhos da sua visão Podemos caminhar juntos, então traga a sua imaginação E a dor da canção A dor da canção Sinal de tempestade vem aí Se alguém bater a porta Não abra, pois poderá sobrar pra mim E esqueceu do almoço Janta! Que? Janta! Não, obrigada, não estou com sol Dura infernal Céus, o que fiz pra me referir? Um dia só me aguento Menina, você viu meu remédio? Não, eu não vi, nem toquei nele, filha Mas estou perguntando Ai, mas parece que chicote no meu corpo Já disse que eu não vi, nem toquei nele Tocou aqui varrendo Varrendo com o que? Com os olhos ou com as mãos? Nunca bastou Está aqui, idiota Está acabando Eu preciso de mais minas, não vou conseguir terminar o jantar Vai comprar pra mim, menina Há um boticário aqui perto e foi ele quem me vendeu esse É por isso que tem um vencedor ruim, né velha? Já disse que não gosto de ser chamada assim Tia ou velha? Cheiro de velha, coca de velha, corcunda de velha O que mais poderia ser? Eu estou sem dinheiro Impresse uma moeda depois que eu te devolvo Ah, não dá não Sabe que guardo minhas moedas muito bem guardadas Ela vale um dia de salário meu Não dá pra emprestar não Fora, sua ingrata Há tempos que te deixo morar aqui e você só reclama Nem pra mim mais Inútil, esqueça Faça o seguinte Eu vou falar com o boticário Sou cliente dele há tempos e quem sabe ele ache que me dê um favor Você fique aqui muito da comida, não deixe ela aqui mais Se alguém chegar, diga que eu não estou mexida a pouco Consegue fazer isso? Isso o que? O que eu acabei de pedir Pedir o que? É imprestável Apenas fique aqui e não destrua nada Quero fazer o respeito a você Entendeu? Aproveita e salga o arroz que eu já volto Que receita é essa? Volta aqui velha Ô velha Velha Velha, volta aqui Quer dizer que eu sou empregada, é isso? Ah é? Espera aí Vamos jantar Então, vamos lá A ver Ah é? Ah é? OK, tá isso duas coisas OK, vamos lá OK? Eu tenho cara da mesa Vamos lá Alguém aqui sabe cozinhar Hã? É hora do burburinho na igreja Ninguém vai levantar a mão Quem é? Ela? Só acusando, olha A ser mão com o dedo e com o outro Eu gosto assim porque eu fico à vontade pra escolher Já que ninguém se manifestou, eu vou escolher alguém Alguém, gente, que saiba cozinhar Falhei Eu sei Mas não, fica de pé Vem cá, é seu mesmo Vem cá Rapaz, o nome dele é pastel? Cara, é seu mesmo Maneiro Qual o seu nome? Gabriel Vem aqui pra mim, Gabriel, essa receita Primeira receita Dez alho e cinco dentes Dente do que? Só dente do que? Pode ser Pode ser, mas não tem que ser Deixa eu ver Algar a água Ah Tá Tá cheio de dente Não vai fazer diferente É... Dois... Dois... Quê? Pedaços de coco Tá difícil ler isso Termina Continua Continua você, sua lerda Me chamou de lerda Pode sentar com pressa pra sentar Tá tremendo ele Vem, irmã Marrando sapato O povo vai dando nervoso Vai dando negócio Aí começa a comer unha Abumar anel Né? Tem cara de que cozinha bem, hein? Hã? Não? Deixa eu ver a mão Se tem mão que pega Os panelão da igreja Né? Não engana não Por que de pé você? Qual o seu nome? Diego Por que que houve um burburinho na igreja? Hã? Ele é famosinho? Lê essa receita do meio aqui, Diego Três cascas de melancia Separa a semente A última pessoa que leu Tem cara de buchada Foi ele que falou Tem cara de buchada Mais alguém, gente? Não? Não olha pra você por quê? Fica de pé Olha pra igreja Dá um tchau pra igreja Dá um glória Glória Fica nervosa Olhando pra onde? Monta colho fixo em algum lugar, né irmão? Glória a Deus Vou pegar alguém daqui Quem sabe cozinhar aqui? Era quem que tava falando que você cozinha, né? Ele? Não é? Fica de pé a você Olha o povo chegando Corre, gente Corre que dá tempo Tá pegando um lugarzinho lá pra sentar Ô, Glória Já vai entrando dando glória Vai Qual o seu nome? Wellington Wellington Dessa receita aqui, Wellington Mexa a buchada Com inchada Separada Com água Termina de ler Termina você Termina Termina aí Termina você É assim, Jesus Dessa maneira Não pensou? Vem me ajudar você Gostei de você Não me ajuda Tá nervoso? Não Tá tremendo Relaxa Tá? Tá subindo aí Qual o seu nome? Mateus Mateus É filho de crente? Não Mateus 這 Vocês aqui não vêem o que eu já fiz Uma outra Abrefepe Ponto Não E aí Beb οι Mão Í É É Eu 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 De Eu 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não dá. Eu não consigo. Desde que eu tenha essa atenção, eu olho para baixo todos os dias. E porventura eu deveria saber disso. Por que não foi ao médico? Não há médico que furem isso, rapaz. Sabe, você me lembra meu filho. Ele é amargo, assim como você. Nós fazemos tudo para você de poder. Respira, Gold, incente aí. Isso, senta aqui. Você, da dracma. Uma taça de vinho. Isso aqui não é um bar não, garoto. Se quiser beber, vá a outro lugar. Olha, eu pago para vocês pelo melhor serviço. E é assim que vocês me tratam. Vamos lá, Goldéia. Ele tem razão. Viu só? Eu estou começando a gostar daqui. Talvez eu compre essa atenção. Eu tenho certeza que o meu anel de herdeiro, quero dizer, o meu anel de ouro, vai nesse lugar. Quem sabe eu compre isso aqui e transforme em um bordel. Ou em um palácio privado. Seria-se então muito burro para investir num lugar como esse. Seria-se então muito burro para investir num lugar como esse. Eu não te perguntei nada, rapaz. A primeira coisa que eu faria se eu comprar esse lugar era proibir homens como você. Mesquinhos, arrogantes, filhinhos de papai. Não sabe como tratar uma mulher ou qualquer outra coisa à sua volta. Que é muito óbvio que você está aqui com esse caderninho, porque está vendo as suas finanças caírem no seu ligo. Cheguei o seu cachorro. Que isso? Para! Calma. Era só uma brincadeirinha. Voltando ao assunto. Eu quero contar a pensão. Mas eu não venderei nada. Seus pais devem se irem tristecer tendo você como um filho. Não os honra pelo relato. Nem tremo sem assuntos de família. Parem agora os pões. Eu te melhor irei para seus aposentos. Tem algumas uvens escuras surgindo, mas com sorte não chegarão tão perto. Mas se chover esse local logo estará lotado. Eu duvido muito. É difícil imaginar quem iria pra cá debaixo de uma tempestade como essa. Vamos dar pra resolver que ele está pronto? Você. O seu quarto é a segunda porta à direita. O banheiro está quebrado, mas fique à vontade. E o meu? É subindo as escadas. Menina, leve-os até lá. Você vai junto. É, as uvens escuras anunciam a chegada de uma grande tempestade. E pelo som de desânimo em sua voz, parece que a tempestade irá atrapalhar sua noite com seus errantes homens. Eu já disse que não são errantes. São apenas humanos à procura de uma fonte. Ou só querem se esquecer por alguns segundos as seduções do mundo real. Se eu fosse você, me arrumaria para dormir. Com a nuvem da tempestade, nenhum homem virá. Eu tenho certeza que em noite como essa, eles só pensam se abrigar sobre a minha proteção. Você sabe como eu espero ti em sua morte. Se eu fosse você, me arrumar a minha proteção, eu acredito que em breve algo acontecerá. E aí você vai perceber que sendo uma prostituta, só colecionará corações derrotados. Eu sabia que eu ia te encontrar aqui sozinha. Parece que você tem olhos em toda parte. Não é preciso de olhos quando se sente um perfume como esse. Não é qualquer garota que está a procurar... Olha, o rapaz também tem sentidos ali, sabe? Como sabia que eu ia estar aqui? É fácil. Você finge ser uma coisa que não é. Mas aquele seu olhar lá dentro, foi a resposta que eu queria. Então o filhinho do papai quer ter uma noite de verdade. Por que está dizendo isso? Ora, papo, você finge ser uma coisa que não é. Sim, acha mesmo que não sei? Já passei muitas noites com vários outros. Cabelo penteado, a barba parada, primeira noite fora de casa. Mas eu tenho certeza que eu ainda posso te surpreender. Vem aqui, deixa eu te mostrar. Disse, eu tenho certeza. Mas antes eu quero saber, por que saiu da casa do seu pai? E do que isso importa pra você? Eu, eu tenho dinheiro. O resto é resto. Olha, calma, está com medo? Não. Há aqueles que gostam de se abrir na primeira noite. E não é somente o dinheiro que importa, senhor Desar. Onde? Pode ser aqui mesmo. Garoto, se não percebe, é uma tempestade vindo aí. E daí? E são nelas que lugares como esse ficam cheios. Eu não me importo com isso. Olha, você mesmo ouviu. Talvez ninguém venha hoje. Mas se vier, será a minha noite de estreia. Até a plateia vai ter. Agora me diga você. Está esperando alguém? Se eu estiver. De que isso importa pra você? Como você mesmo disse... O resto é resto. Bom, então vamos continuar com os nossos segredos. O que nós vamos fazer agora não precisa de palavras. Feito, mas vamos logo com ele. Você quer ter a sua primeira noite nessa vida. E eu concordo que a minha última. Ele desceu as escadas e estava muito entusiasmada, que parece, garoto. Pelo visto, não é só o que tem sentido os aguentados. Qual é o teu problema comigo? Eu não possuo atritos contigo. Sim. Não. Na verdade, você que é o próprio problema da sociedade. Afinal, dormi com homens todos os dias. Talvez devesse tomar um sacerdote para cuidar de você. Onde você estava? Eu estava subtertando as escadas e... Cadê a minha filha de colocar jantar? Onde você está? Não é para você, é barulhoso. E por que é uma periga? Você me trocou agora? Eu pago mais, sabia? O que você está falando? Que insolente. Ancha mesmo que eu parei falar. Parem com isso, vocês. Vamos logo de jantar antes de... A tempestade! Peguei a janela de mão do desequilíbrio que vai te verão. Você não faz o meu cheiro, seu beijo. Eu não conheço você, rapaz. Não feche a janela. Vai, joia, joia, joia. Escuro arrogante, soberbo irritante. Você não vale o chão que pisa. Boça, vida e desonrado que refei sua espada. Para com isso, dois. Homens somos vocês nunca mudam. Somos apenas objetos de troféu. Idiota prostituta. É ladra absurda. Rouba o homem de outra mulher. Não me preocupa se ele quer. Em ti eu confiei. Teus braços me lancei. Só que ele achou o ouro, não é? O meu velho é o matador. Onde está o amor que uma vez me prometeu? Ele não existe para que eu venca o filho. Parem! Parem de cantar! O que foi? Eu perdi a minha moeda. Eu preciso encontrá-lo. Você não vai encontrar essa construção toda, sua louca. Você não sabe o que ela significa para mim? E o que seria? A minha salvação! Calma, garoto. Aposto que havia uma delas no meu caderno. E eu posso te emprestar honra? Meu caderno. Você sabe que você não sabe que você não sabe o caderno. Você não sabe o que eu não sei. Você roubou meu caderno. E por que eu faria isso? Para todas as minhas riquezas indívidas que estão lá. Você quer tirá-las de mim. Mas ele é ao custo de muitas coisas, menos de ladrão, idiota. O meu anel vale muitos bens. O meu anel, Kiwi. O meu anel. Ei, aonde está meu anel? Você sempre perdendo as coisas. Você o deixou cair em uma delas em cima de um meu duelo. O que foi? O meu anel não está aqui. E o meu anel? O meu anel não. Todos perdemos algo. E a culpa é dessa... Aquela garota. Aquela garota que estava aqui não foi. Ela não perdeu nada. Ela não perdeu nada. E é algo, garoto. O meu também perdi. Quem de vocês entrou no meu quarto? E o que seria, mergulhosa? Eu estou cansada de vocês dois, ó. Você seria o único que me poderia ter tirado. Eu pergunto de mim. O seu amor está se escutando? Como eu poderia saber do seu perfume, hein? Mas você sentiu um cheiro quando entrou no quarto. Me devolveu o carro aqui, garoto. O que é que não me aguenta comigo? Agora sou acusado. Mulher, seu vice-se-espeito. Saberam que fui eu, aquele que não estou lá, não. Por que o palhado de você? Posso comprar o quanto quiser, só o meu anel? Masa, silêncio! Silêncio! Eu estou ouvindo barulho de tirar a minha moeda. Você está ficando louca! Eu preciso encontrar o anel que está aqui. Você tem a minha pata do outro. Você tem a minha pata do outro. Você tem a minha pata do outro. Que som foi esse? Que som está falando de quê? Mas a gente já tem vestágio lá fora. Eu também ouviu o barulho. Foque lá fora! Abra as alvenças de boticário querendo se abrigar aqui. Ele deve ter se arrependido e eu preciso... Não faça isso! Mas eu preciso do meu remédio. Eles serão dos empregados do meu pai vindo me buscar. Não, eu não vou voltar pra casa do meu pai. Eu estou perdida. Eu preciso encontrar a minha moeda. Eu estou perdida, perdida. Eu vou abrir a porta. Faça isso! A boça serão jovem. Trouxe para levá-la para ser apedrejada. A hora está chegando, Meritrice. E o que garante que não será o padrão pronto para o seu dinheiro, rapaz? Eu tenho muitos contatos. Homem-esmúvios. Talvez seja parede, Fábio. O que pode fazer alguma coisa? Eu não entendi, Fábio. Solta, eu já me cansei de você. Esperem. Vamos deixar que ele saia? Talvez ele perceba que não há ninguém aqui e vá embora. Eu duvido muito, depois dessa gritaria toda, que ele vá. Meu Deus, vamos morrer! Então, então ninguém abre a porta, é isso? Não! Boa noite. Boa noite, eu posso entrar? Boa noite. Obrigado. Me desculpem pela pergunta, mas... Se eu esteja lá pra comer, eu estou faminto. Me disseram que no região eu tenho melhorar a sua qualidade comigo e estavam nos pernas. O que é você, meu senhor? Em 18 anos de pés, eu nunca nem trabalho, mas eu sou pra mim. Como consegue estar seco e meia essa tempestade? Olha, são três moedas de parte. E cinco moedas o de cima. Você pode ficar nos meus aposentos e pagar esse valor para mim. Assim que a tempestade acabar, eu estarei de partida. Eu não estarei ficar aqui. Não fazemos esse tipo de negócio. Aliás, eu já ouvi como você, jamais suportaria sair debaixo dessa porta, senhor? Eu não sei se vocês perceberam, mas a tempestade passou. Todos deveriam sentar e comer vocês. Vocês parecem senhores. Eu prometo que eu jogo ladrão no meio da tempestade. Eu não vou admitir tal infortúnio. Ah, sim, claro. Eu também o faria se não tivesse perdido a minha moeda. Eu chamo as autoridades. Onde está meu anel? E do que me importa pra você? Eu disse mesmo que queria sair da casa do seu pai? Garoto, se em dia seca, as autoridades não vêm. Imagina o baixo com essa terrível necessidade. O carulho dos caras chega a querer me descer. E do que me importa pra você? O meu anel, 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 o meu anel. Olha pra mim. Assume-se. Assume-se. O jantar está esfriando. Preciso do meu remédio. Que maldito isso, espelhece os meus ossos. Não se importa mais o meu anel que esse chão. Por favor, você pode me servir? Ei. Ei. Vocês não conseguem ver que aquele que vocês esperavam chegou? Ei. Ei, vocês não conseguem chegar ali nos seus próprios olhos? Tô-los. Tô-los amantes de si mesmos. Presos em seus próprios olhos. Vejam. Mesmo como os filantes em suas próprias verdades. Não são nem os santos. Em que os santos concorrem, acelerados, que não conseguem chegar ali nos seus olhos. Ouçam todos. Ouçam todos. Vou contar uma história. O primeiro quadro é um rei que ofereceu um grande prêmio a grandes artistas da região. Para aquele artista que conseguisse retratar em tela, a pintura faz profunda. Muitos artistas compareceram a ele. O rei observou todos os quadros. Mas teve dois que lhe gostou. Mas ele teve cinco minutos. O primeiro quadro. O primeiro quadro ele tinha montanhas. E eram montanhas completamente vestidas de vegetação. O céu, ele tinha tênueis nuvens brancas. E vestia um lago azul. Como se fosse um paraíso azul. Claro. Todos que levaram a este quadro, acharam que este quadro representaria a parte profunda. O segundo quadro. O segundo quadro ele tinha montanhas. Mas eram montanhas completamente vestidas de vegetação. O céu, ele era escabroso, com raios, relâmpagos, trovões. Montanha abaixo. Ele tinha uma cachoeira. O rei observou mais diretamente essa cachoeira. E ele reparou que por detrás dela, ele tinha uma fenda na rocha. Com a luz, com o rio. Aonde estava o passarinho. Clacidamente. Repulsando em meio a toda aquele rio. O rei escolheu o segundo quadro. E ele explicou. Paz profunda. Não significa vocês estarem alheios a dores, problemas, tentações. Não. Paz profunda. Significa a todos vocês. Em meio a toda essa confusão. Se manterem calmos e confiantes. Essa casa velha vai desmoronar. Isso aqui não vai aguentar. Se meu pai estivesse aqui, com certeza alguma coisa vai dar. Quanto mais esse sorriso em minha alma. Saiu todos aqui. Parem com isso. Nós não temos tempo para a sua crise. É melhor achar um local mais seguro para ficar. Onde enquanto não passa. Não tem pensamento. Realmente, a comida dessa pensão é digna de ser recomendada. É uma pena que todos vocês vão comer lá fria. Não tem pensamento. 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 Eu quero falar novamente. Vejo. O inverno passou. Acabou a tempestade e eu quero te ver. A você eu digo. Eu sou o verdadeiro amor. De onde ele tirou isso sem ao menos me conhecer? Isso aqui. Você que confia na sua riqueza... Ele não se esqueceu do filhinho de papai. Dá. Devolva essa carta. Sua carta, jovem. Você que confia na sua riqueza. Que se ache abençoado e salvo por ser próspero. Saiba que isso nada tem importância para mim. Eu sou o dono do ouro e da prata. Que levanta com a mão forte os reis e destrona os ímpios. Fale com isso. Deixe de ser um religioso. E venha viver a plenitude que separei para ti. Para você eu digo, meu. Eu sou a paz. Que insolência! Quem ele acha que é? Quem ele acha? Meu filho. Você viveu nos atos do seu pai. Era o herdeiro. Mas teu coração caiu e resolveu sair da presença e do olhar de cuidado. Em verdade eu te digo que agora tens a alegria e riquezas. Mas sabes que são passageiros. Mas meu amor por ti é eterno. Pare de viver no pecado e volte. Acredite. Estou na colina te esperando para te abraçar. Não interessa se está sujo. Se achando podre, não é tarde para voltar a minha presença. Para você eu digo. Eu sou o perdão. Existem mais algumas palavras nessa carta. Vamos ler isso aqui. Vem a mim, cansados, doentes e oprimidos. Peçam-me e lhes será dado. Busquem-me e acharão. Estou batendo na porta do seu coração. Me deixa acalmar essa tua tempestade. Se me ouvir batendo e abrir, eu entrarei, cearei contigo e te sararei. Quem escreveu isso? Quem? Caso ele esquadrinha nossos corações. Caso ele conheça os meus pensamentos. As palavras são invasas, as palavras do meu marido. Ela sonhou no meu coração, mas eu nunca, eu nunca aceitei a verdade. Mas aí ele se foi. Mas quando você me deixou... Já chega. Já chega! Já chega! Não interessa como ele descobriu tanta coisa assim. Escutem aqui. Eu não sei como esse homem sabe tanta coisa de nós. Parece que ele nos conhece há tanto tempo. No mais profundo... Eu... Eu confesso. As palavras dele mexeram comigo. Eu tenho preciso tomar um arco. Eu gostei desse lugar. Eu cansei da vida. Algumas verdades precisam ser esclarecidas. O que ele pensa que é, é arco. As coisas que perdemos já não fazem mais sentido. As palavras... As palavras... As palavras que eu nunca ouviava... Toda a minha vida. Como essas palavras. Nunca nenhum homem teve coragem de me dizer o que esse cavaleiro deixou escrito. Eu acho que eu encontrei... Eu acho que eu encontrei... Em... Em poucos... Poucos minutos... Que eu procurei a minha vida toda. Eu não tenho motivo mais para me perfumar para outros homens. Eu nem me importo com o perfume que perdi. Eu tenho mais valioso do que ele. Eu preciso ir atrás desse cavaleiro. Quando eu o encontrar, eu sou capaz de me lançar aos seus pés. E derramar o perfume mais precioso que nunca nenhum homem mereceu. Eu vou fazer isso. Eu vou atrás dele. Eu... Eu preciso encontrar ele. Esse cavaleiro esteve conosco o tempo todo e nós não o vimos. Ele esteve aqui me dando força. Dizendo que era para eu continuar. Que era para eu não desistir de procurar a minha moeda. Ele disse que estaria comigo. E que era para eu procurar com paciência. Com inteligência. Esse cavaleiro, ele... Ele esteve aqui e nós não o vimos. Nós não o ouvimos. E é isso que eu vou fazer. Eu vou procurar a minha moeda e nada e ninguém vai me impedir. Saia daqui. Não me pague nada, apenas vá embora. Saia! A tempestade bagunçou por inteiro as nossas almas. Mas alguma coisa mudou dentro da minha pensão. Um homem consabe as palavras como esse. Certamente estará continuando amanhã na sinagoga. Eu preciso encontrá-lo. Eu preciso vê-lo novamente e dessa vez não importa o quanto as minhas costas doam. Eu farei de tudo para olhar em seus olhos. Eu sinto que nesse sábado algo acontecerá. Eu sinto que será diferente. Jesus de Abraão, por favor, faça com que esse homem esteja lá pela manhã. Depois de ler essas palavras, eu tenho certeza que ele tem algo a mais para mim. Todos os dias, os ensinamentos batem na minha porta. E eu sei que esses ensinamentos serão chaves para minha eternidade. Ah! Ah, mas que preciosa mulher! Tendo dez dracmas, não acende a candeia, pede uma das dracmas e barre a casa até procurá-la. E o que diz ele o filho mais louco? Que almeja pelos bens de seus pais e acaba pensando os bens dos fortes. Mas ele volta. Ele volta e ele percebe que o maior bem não estava nas moedas de seu pai. E sim no calor do abraço. E silencia o seu pecado. Olha, muitos, muitos querem saber o segredo de andar ao meu lado. A resposta que eu dei é tão simples. Vender tudo e dar aos pobres. Porque isso confunde a mente de muitos que sequer conseguem olhar os meus olhos. Vejam aquele jovem que saiu. Vejam aquele jovem que saiu. Ele saiu indignado com a minha verdade. E constrangido. Com a simplicidade. Que enriquece, meu irmão. Olha. Ela chegou como há muitos anos não chegava. Encurvada e triste. Ela sentou-se em seu velho banco. E ela não conseguia levantar a cabeça para saber que eu estava ali. Sabia que bastou uma palavra ali. E ela olhou os meus olhos. Mas que ousadia. Que ousadia. Me digam. De onde saiu aquela mulher. Ela lançou os seus meus pés. Ela enfureceu o espírito dos religiosos. E ela encheu aquela sala. Com o verdadeiro cheiro da adoração. Quem são estes? Quem são estes? Me digam. Quem são estes? Juntos em uma pensão. Aonde ele te permitiu que uma tempestade. Atormentasse as nossas almas. Mas eu os encontrei. E eles vieram até mim. E eu acalmei os vossos corações. Eu mostrei que muitas vezes. A tempestade caçou. Mas para que eles saibam disso. Eles precisam parar de ouvir. A surteia deles com o meu silêncio. E enfim ouviram minha voz. Agora me digam. Quem são vocês? Quem são vocês? Reunidos aqui no planeta. E se eu marcasse um encontro com cada um de vocês? O que isso mudaria? Eu achei. Eu achei a minha moeda. Eu achei. O preço pode ser pago agora. Eu encontrei a minha salvação. Ai, se vocês soubessem o que ela significa para mim. Uma mulher, ela precisa da sua honra. Ela precisa do seu dote para casar. É como se um peso fosse tirado de cima de mim. Aquele cavaleiro tinha razão. Ele disse que estaria comigo e esteve. Eu vou arrumar toda essa bagunça e vou chamar as minhas amigas aqui a comemorar comigo. Eu vou arrumar pecado. Eu vou arrumar pecado. Eu vou arrumar pecado. Pecado, pecado. Eu deixei as suas malas lá fora. Pecado, pecado. Veja. Eu achei a moeda que me faltava. Eu só encontrei o seu arnel. Pecado, pecado. Quem aqui está falando de pecado? Eu nunca entendi o direito que meu pai tinha em me falar o que era certo e errado. Sentar na mesa com ele era maravilhoso. Isso eu não posso negar. Compartilhar de bons momentos com meu pai era tão bom. Mas sabe o que doía? Eu estava na mesa com meu pai, mas os meus olhos e a minha mente lá fora. Querendo descobrir o que tinha depois dos montes. O que o mundo podia lhe oferecer. Às vezes os meus olhos eram como o Dilma Alcã. Que trazia para perto da minha visão as luzes da cidade ao longe. Às vezes eu sentia os meus ouvidos como uma coruja de celeiro. Sensíveis. A ponto de distinguir o farfalhar causado por um camundon. Sob um fardo de feno a dezenas de metros à distância. Com esse ouvido firme eu consegui ouvir o som da alegria dos que moravam longe de mim. Então por que eu não poderia gargalhar também? Por que eu não poderia me alegrar também? Não é fácil você largar o seu pai que te ama e cuida tão bem de você. Não é tão simples assim você abrir mão de tudo que você tinha com o seu pai. Eu não consigo mais olhar os meus próprios olhos hoje. Eu não consigo decifrar como eu pude desejar comer a comida dos poços. Eu tinha tudo com meu pai. Parece que você tenta preencher um buraco que só aumenta a cada dia e nada muda. Nada. Eu... Eu estou me enganando. Mas eu prefiro continuar assim, me enganando, fingindo. Sussurrando pra mim mesmo que é o quê? Eu... Quantas vezes eu olhava as pessoas ao meu redor. Logo eu... Eu pensava, como pode um ser humano fazer isso com seu próprio pai? Agora eu estou fazendo o pior. Eu faço... E exponho... Envergonhando meu pai com meu próprio pecado. E sair fora de casa dói. E estar longe dos braços do seu pai dói. Eu... Eu... Eu sei. Antes os meus olhos brilhavam. Tinha um brilho da paz. Mas... Agora... Eles estão refletindo as trevas. Sabe o que você é? Eu... Escute você. Você pode me ouvir. Você que está aqui. É um filho pródigo. Assim como ele. Um filho pródigo. Agora me responda. Por que se afastou dos braços do seu pai? Por que resolveu sair do cuidado daquele que tanto te amou? Resolveu seguir o seu caminho. E agora parece que o orgulho te move e não te deixa voltar. Ah, mas você pode falar pra mim que todos os amores desse mundo são melhores que o seu pai? Não é! Você sabe que não. Por mais que você diga que está feliz. Aqui dentro. Está doendo. Eu sei que eu preciso voltar. Eu sei. Sabe... Eu sei que eu preciso fazer diferente com meu pai. Eu sei que as coisas precisam voltar ao normal. Se eu pudesse eu olharia nos olhos dele agora. Se eu pudesse... Eu falaria com meu pai. Talvez as palavras iam fugir da minha boca. Eu não vou conseguir dizer, mas... Se eu estivesse agora perto do meu pai... Eu olharia nos olhos dele. E falaria pra ele. Me perdoa pai. Pai... Me recebe de volta nos seus braços. Pequei contra ti. Eu não... Eu não sou digno de ser chamado seu filho pai, mas... Olha... Se o senhor me deixar voltar eu... Eu faço tudo diferente pai. Não, 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 isso é loucura! E se ele descobrir com quantas mulheres eu me deitei. E se ele descobrir que eu desonrei o seu nome em momentos de embriaguez. Me aceitei na roda dos escarnecedores. Eu fiz tudo de errado. Pai... Me recebe de volta. Eu sei que eu não poderia... Ficar longe... E você nem mais um minuto. Eu tentei desfrutar dos prazeres da minha carne nesse mundo. E os meus amigos me deixaram. O dinheiro que eu tinha acabou. E hoje eu entendo... Que um dia nos seus braços vale mais do que mil em qualquer outro lugar, pai. Tu me recebe de volta. Não desiste de mim, pai. Olha pra mim. Me aceita de volta como seu filho. Me deixa teu privilégio de te chamar de pai. Por favor, pai... Olha pra mim. Olha pra mim. Olha pra mim. Preciso de ti. Eu quero sentar em tua mesa. E te chamar de pai. Olha pra mim. Caminhei e me perdi. Pai, olha pra mim. Pai, olha pra mim. Eu... Eu sei que eu estou sujo. Eu sei que eu não mereço. Mas eu prefiro me humilhar diante do meu pai. Do que morrer nesse mundo. Se pedem a minha alma nessa noite, o que eu poderia entregar? Se ainda existe tempo pra mim... Eu não vou perder mais nenhum segundo. Eu vou voltar pros braços do meu pai. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Camelo. Agulha. O que ele quis dizer com isso? Você, garota, você viu meu caderno? Alguém é isso? Alguém é isso? Menina, menina, eu fui assim na garota, você não sabe quem foi lá. Quem é o homem que estava aqui? Quem é você, senhora? Quem é você? Como assim quem sou eu? Mentira! Você disse que não podia voltar ao normal. Eu não podia. Eu fui à sinagoga e ele estava lá. Cavaleiro. Ele me olhou com um olhar de misericórdia. Um olhar de amor que ninguém nunca me olhou antes. O olhar dele me confrontou de tal forma. Eu sabia que eu tinha que perdoar, eu sempre soube. E foi o que eu fiz. Quando eu perdoei, ele me perdoou. Eu senti os verdugos e demônios caírem por terra. Então, eu fulei, eu não vejo. Eu passava no meu... É dezoito anos. Desde que eu tenho essa pensão que ganhei. Eu passei a mensagem da minha vida encurvada. Vendo somente o chão. Mas hoje... Hoje ele me fez livre. Hoje, hoje ele me deu a liberdade que eu buscava todos esses anos. Libertade! Não é isso que ele traz. Sua mais perguntas. Não, garoto. Não tem ninguém. Também me coloquei de joelho. Em sinal de respeito ao mestre que estava diante de mim. O que ele disse? O que ele disse? Dê tudo aos pobres e me siga! Como pode? Era a última coisa que eu precisava ouvir. Que eu esperava ouvir. Eu... Eu sempre fiz o que era correto. Obedeci aos meus pais, fui honesto. Então venho aqui. Com a armadilha engatilhada para o animal que não se espera. A minha riqueza... A minha riqueza não tem nada a ver com a minha salvação. Porque ele sabe... Que ele sabe... Que cheiro de nada é esse? Você? Como pode estar cheirando a um perfume tão caro? Agora... Agora assuma a sua identidade acumulada. Assuma a sua identidade acumulada. E o que te importa se ela usa perfume caro ou não? Tenho tantas contas a serem feitas. Nem sei se há mais contas a serem feitas. Tira... Ladra... Prostituta... Trazer o fardo de uma vida sem escuras. Por fora a virtude da juventude... As facilidades da beleza. Mas por dentro uma alma podre... Velha... Me agarrando aos farrapos de almas que um dia habitaram em mim. Quando aquele cavaleiro entrou aqui E deixou aquela carta Palavras tão simples e mais profundas Eu sempre estive à procura do amor Mas sempre me deparei com a ilusão Sempre dormi com homens, mas acordei sozinha Então vem ele Com apenas um olhar Me constrange em amor Eu só pude ir ao seu encontro E derramar o que eu tinha de mais precioso aos seus pés Eu achei que como todos ele iria me julgar Iria me expulsar dali, mas não Ele me amou E me perdoou E eu só pude me levantar os seus pés em forma de gratidão Mesmo sabendo que nada sou E nada tenho de muito valor Em meu ser Carrego Vergonha e dor Ando Nas ruas Com vaso Nas mãos Dentro dele Perfume em mim Em devoção Vou correndo Pois quero Me derramar Os teus pés com minhas lágrimas Eu vou lavar E com meus cabelos Eu vou enxugar Eu vou enxugar Beijo com amor Pois encontrei Favor e o perfume Derramo pra te honrar Eu vou enxugar 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 Você se encontre com certeza com a razão da família Inclusive é daquele jovem Não há ninguém que consiga Olhar no fundo de seus olhos E continuar sendo mesmo Bem, eu acho que é isso Boa noite Ah, meu senhor, eu estou tão agradecida pelo que tem O seu nome e o seu nome Senhora, senhora, por favor Ainda me resta pouco tempo nessa cidade E eu ainda tenho o assunto a resolver com ele É claro Por favor, fique à vontade, eu vou deixá-lo da sua Qual é o seu nome, filha? Filha, Matheus Matheus, você acha que foi proposital? Foi uma coincidência você ter vindo aqui nessa noite? Independente se você é daqui ou não Não foi Jesus Cristo marcou o encontro com você hoje Você participou de uma pensão Onde os personagens viviam uma tempestade que não existia E você era o único Estava fora de tudo isso Eu bati na porta Inúmeras vezes O cavaleiro bateu na porta Eu vi uma brecha e eu entrei Mas eles não me convidaram a entrar Mas mesmo assim Eu pedi pra entrar e você foi o único O único que deixou o cavaleiro entrar O cavaleiro é Jesus Cristo E Jesus Cristo entrou na sua vida E Jesus Cristo acalmou a sua tempestade Tempestade que acontece na sua mente Tempestade que acontece no seu coração E ele ordena anjos para te salvar Para te curar Para te libertar Não só você Mas na sua família, meu irmão Na sua família A restituição está vindo A cura está vindo E Deus está acalmando a tempestade Na sua casa Hoje Hoje você representou a igreja Igreja, muitos de nós Estamos vivendo esses personagens Muitos de nós estamos como um jovem rico Nós não conseguimos renunciar a nada Para seguir Jesus Nós não conseguimos renunciar Os nossos próprios reus As nossas vontades Nós estamos tão encurvados Como a velha encurvada Que nós não conseguimos ver Que o rei da glória Acalmou a nossa tempestade Nós estamos, às vezes Nos prostituindo Vendendo os nossos dons O nosso chamado E até mesmo o feito de Jesus Cristo Naquela cruz Por um prato de lentilha Ou será que todos nós Fugimos da casa do Pai Deixamos de ser filhos Deixamos de ser herdeiros E nesse momento Nós estamos jantando com os porcos Ou será que todos nós Perdemos o nosso bem mais precioso A nossa salvação A nossa intimidade com Cristo O nosso relacionamento com o Pai A dracma achou Mas será que você acha? Porque você não vive uma parábola Você não vive um conto de fada Você vive uma história real E Jesus Cristo foi naquela cruz Para você Em uma história real Por favor Todos fechem os seus olhos Fechem os seus olhos Quem tem ouvido Ouça O que o Espírito Santo de Deus Diz à igreja Você Nunca mais falou comigo Nem o simples Obrigado porque hoje eu tenho vida É verdade Eu gosto muito de você Você Anda longe Anda triste Tão Sozinho Na verdade Tu não passas De um menino Perdido Querendo Se encontrar Triste Eu não quero ver você Assim Tão triste Mas Longe de mim Você só vai Ser triste É só chamar Que eu vou correndo Te encontrar Eu vou Eu vou Quando Você vai voltar Pra mim Estou esperando Eu Volte logo Que o tempo Está Vindando Muito em breve Eu volto e não Há outra chance Chace 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 Filho Filha Tanta coisa Pra dizer Filho Eu tenho Presente Pra você Voltar Filho É verdade Eu gosto Muito de Você Filho Aleluia Se coloca de pé Querido Glória a Deus A presença A presença do Senhor Está neste lugar Ele está aqui Ele está aqui Nós não vamos perder Esse momento Nós não vamos deixar Isso passar Se conecte na presença De Deus Querido Feche os teus olhos Se você puder Aí Levantar as suas mãos Para os céus Existe algo Que está acontecendo Aqui neste lugar Nós não vamos Perder a oportunidade De deixar pra amanhã Pro próximo culto O Senhor separou Esse dia pra nós Hoje aqui Pra que pudéssemos entender Que Ele acalma A nossa tempestade Que Ele é o Deus Que caminha sobre as águas E pega na nossa mão Nos enfrenta Com tudo aquilo que pode fazer A gente desistir Ele é Deus E Ele está aqui Senhor Tu és o ar Que nós respiramos Tu és a canção mais bela Que nós podemos cantar É pro Senhor Querido Eu não sei Como está a tua história Hoje Sabe Tudo aquilo Que nós retratamos Nessa peça Aqui Tudo aquilo Que nós contamos Aqui Encenando Na realidade Acontece Talvez você Está aqui assim Hoje Enfrentando Uma tempestade Enfrentando Um desespero Algo tentando Te puxar pra trás Te desanimando Você é jovem Adolescente Homem e mulher Talvez você Está tentando entender Por que Que os sonhos de Deus Ainda não aconteceram Na sua vida Eu vou te falar uma coisa Ele é Deus De todas as coisas A palavra do Senhor Diz que não vai cair Uma folha da árvore Se não for a permissão dele Então se ainda não aconteceu É porque ainda não é o tempo Mas vai acontecer Se Ele prometeu Vai acontecer E muitas vezes Por você ver Tudo aquilo que Ele prometeu Pra você Não acontecendo Qualquer circunstância Que vem ao contrário Qualquer tempestade Que vem Pra tentar nos abalar Faz a gente Ficar desestruturado Faz a gente Ficar abalado Ao ponto de ficar Desanimado Frio na presença De Deus Aquele cavaleiro Entrou naquela pensão E aqueles personagens Da sua loucura Não perceberam Que Ele estava ali Será que o cavaleiro Está aqui hoje E você não está sentindo A presença dEle Ele está aqui Ele está aqui O cavaleiro está aqui Ele está aqui O cavaleiro está aqui Sinta a presença dEle Sinta o toque dEle Sinta Sinta Oh, Pai Cante Este é o meu respirar Diga pra ele Diga pra ele Este é o meu respirar Teu Santo Espírito Vivendo em mim E este é o meu pão Tu és o nosso pão Tu és o nosso pão, Senhor E este é o meu pão Tua vontade em nós Tua vontade em mim Deixa eu te falar Se você está enfrentando Uma tempestade Que aquele vá na tua vida Com a mão poderosa dele Sai do teu lugar E venha até aqui Sai correndo do teu lugar Você sobe Você sente Você que se encontra aqui hoje Desacreditado Hoje é o dia Que ele vai atalmar A tua tempestade Hoje é o dia Que ele vai mudar A tua vida Vem se render Os braços de Jesus E dizer a ele Nada foi Nada foi Vocês que mais lugares aqui Você pode vir Deixa essa vergonha Que está rompendo Você sai do seu lugar Sabe nada agora Vem, vem, vem Vem, vem, vem E eu Eu nada sou sem ti Nada, nada Eu nada sou sem ti Nada, nada, Senhor Aonde iremos? Pra onde iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna Só o Senhor Só o Senhor A última palavra vem de ti, Deus Nós podemos fazer planos Mas a última palavra vem de ti A última palavra é do Senhor O Senhor O mundo inteiro pode dizer que não vai dar Mas o Senhor tem a última palavra O Senhor é que dá o recreto O Senhor é que bate o martelo Ao nosso favor 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 Oh Espírito Santo Invade esses corações Oh Invade esses corações Cheirando cura, transformações Seja tocado agora Pelo rei dos reis Seja tocado agora Seja tocado agora Seja tocado agora Há uma presença gloriosa neste lugar Aquele que venceu está aqui O mesmo Deus que caminhou sobre as águas está aqui O mesmo Jesus que curava os cegos O mesmo Jesus que tocava sobre os enfermos e eles eram curados Está aqui Jesus 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 O Senhor está me falando aqui que existem mães nesse lugar Mães E não necessariamente mães que geraram filhos Mas mães que ainda não geraram esses filhos Mas que tem clamado por algo do Senhor Ou até mesmo você Que tem clamado por algo da tua casa, da tua família Ou até mesmo o seu próprio filho E parece que você vê o mundo inteiro condenar o seu filho Desacreditando ele Dizendo que ele não vai ser capaz de chegar até o fim Que ele não vai vencer, que ele não vai mudar E você como mãe hoje O Senhor te levanta como coluna na tua casa O Senhor te levanta hoje como coluna na tua casa Ei, não para de clamar pelo teu filho Não para de clamar pelo teu filho Porque enquanto você rasta os seus joelhos na presença de Deus Ele é alcançado pelo amor de Deus aonde Ele está Não para de clamar pelo teu filho Não para de clamar pelo teu filho Não para de clamar pelo teu filho Talvez não necessariamente seja você mãe Mas você talvez irmão de um irmão que está na tua casa Filho do seu pai que está lá Ou até mesmo você é pai e o seu filho está longe Não deixe de clamar por aquele que você tanto ama Porque haverá um reflexo da glória de Deus E essas pessoas estarão aqui também Não pare, não desista A tempestade na tua casa vai passar Esse momento difícil tem hora pra acabar E talvez você vai chegar na tua casa E as pessoas vão dizer o que está acontecendo Parece que algo está mudando Você vai dizer É a presença de Jesus em mim É a presença do eterno em mim Em mim Em mim Ele em você Jesus maravilhoso Distante de ti, Senhor Não posso viver Levante suas mãos e cante Não vai apenas existir Rasga o teu coração pra Ele E diz pra Ele isso Escuta o meu clamor Mas que o ar que eu respiro Preciso de mim Igreja do Senhor Cante isso a Ele Eu não posso viver Distante de ti, Senhor Não posso viver Não vai apenas existir Não vai apenas existir Escuta o meu clamor Mas que o ar que eu respiro Preciso de ti Sua igreja Sua igreja declare Distante de ti, Senhor Cante Distante de ti, Senhor Não posso viver Não vai apenas existir Não vai apenas existir Que está declarando com as Suas palavras Escuta o meu clamor Mas que o ar que eu respiro Não há nada melhor do que estar aqui na Tua presença Preciso de ti Mais uma vez Diga a Ele Distante de ti Distante de ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena Não vale a pena Escuta o meu clamor Mas que o ar que eu respiro Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti Eu preciso tanto Preciso de ti Todos os dias, Deus Preciso de ti Preciso tanto Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti Declare Preciso de ti Me alcança Me alcança todos os dias Com teu amor Sim, Deus Sim, Deus Uau É tão bom estar na presença de Deus E é tão bom poder sentir esse amor Invadindo nosso coração Eu queria que você virasse para essa pessoa que está do seu lado E falasse assim para ela Agora o momento mais importante chegou Fala assim para ela É ser só mais uma peça Só mais um espetáculo Aquilo que você às vezes consegue ver nos filmes Ou até mesmo num teatro secular que você vai Você vai conseguir ver algo bonito Algo belo Mas não vai mudar nada dentro de você Só vai gerar emoção Sabe quantos artistas estão nesse mundo aí Talvez necessitando de um verdadeiro amor São muito bons no que fazem No que eles fazem Eles são perfeitos muitas vezes Excelentes Mas não existe o amor de Jesus aqui dentro Que os complete E às vezes aquela alegria toda que é estampada no palco Talvez a alegria toda que você estampa na frente das pessoas Não é a mesma coisa quando você vai dormir E você sente dentro de você algo faltando Algum vazio E nada nesse mundo pode preencher esse vazio se não for Jesus Se não for Jesus na sua vida Não é o dinheiro Não é você ter um bom cargo Um bom status na sua igreja Não é Nada disso Eu quero te dizer que esse mesmo Jesus Que pode invadir o seu coração Ele está aqui hoje E ele te faz esse convite Com toda a educação que há em Jesus Jesus ele está batendo a porta Assim como nessa peça Mas você 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 É que pode abrir É você Que vai abrir a porta e falar Jesus por favor entra Jesus por favor toma conta do meu coração Toma conta desse vazio Eu já ouvi tanto Eu te amo nesse mundo Tantas pessoas falando que me ama E eu sinto falta de um verdadeiro amor Que eu só encontro em ti Jesus Nada, nada, nada pode ser maior Do que o amor de Jesus por você O Senhor instituiu o seu pai A sua mãe Nessa terra Os seus parentes Os seus amigos Mas querido Nada pode ser maior Que o amor dele por você Até mesmo Às vezes o seu próprio pai Às vezes a sua própria mãe Você sente falta de um abraço De um pai Mas Jesus não vai te deixar Desamparado amanhã Nem depois Não vai mudar o amor dele por você Então eu quero te fazer esse convite Assim como naquela peça Aquele filho pródigo Estava sujo Saiu dos braços do pai dele Mas ele se arrependeu E ele voltou Porque ele entendeu Que não existia lugar melhor Pra ele estar Do que nos braços do pai E hoje pra você aqui Eu quero te dizer Não há melhor lugar no mundo Pra você estar Do que na presença de Deus Nos braços do seu pai Você que um dia Já tomou a decisão De aceitar Jesus Como seu Senhor e Salvador Talvez você se afastou Dos caminhos de Deus Hoje é o seu dia de voltar Hoje é o dia de você Retomar a tua aliança com Ele Hoje é o dia de você Escrever uma nova história E eu quero te conhecer Você que nunca tomou Essa decisão Você que nunca entregou Seu coração pra Jesus Vamos fazer o seguinte Eu quero que você Olhe de novo pra essa pessoa Que tá do seu lado Nesses olhos dela Pode olhar pra ela Os olhos bonitos que ela tem aí Pergunta pra ela Você quer aceitar esse amor? Você quer aceitar Jesus? Se ela diz que sim Eu quero que você Pegue na mão dela E venha com ela até aqui Onde eu estou Aqui na frente Isso, pode vir Vem Isso Vai cortando o caminho aí, gente Isso Vamos fazer melhor? Pode subir aqui Sobe aqui onde a gente tá Vem Vem, 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 vem Pode vir Olha o que o teu pai Tá te dizendo Ele te chama Vem, 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 vem Vem, vem, vem Como estás? Vem, vem, vem Sai do Senhor Você tá em cima Não foge do Senhor Ele te chama Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Como estás? Vem, vem, vem Filho amado Vem, vem Vem, vem Como estás? Aí é o tempo pra você Vem, vem Ele te chama Escute o teu pai Vem, filho amado Vem, vem Como estás? O teu pai te diz Nessa noite Vem, vem Vem, filho amado Vem Como estás? Ei A Bíblia diz Que uma alma vale mais do que o mundo inteiro E hoje nesse lugar Existe salvação Salvação Eu quero dizer pra você Que um dia tomou essa decisão aqui E talvez se decepcionou com alguém da sua igreja Nós aqui te pedimos perdão em nome de Jesus Por tudo que aconteceu Os homens são falhos Mas Jesus é irrepreensível E Ele te chama de volta Ele te chama de volta pra estabelecer a aliança no seu dedo Pra você ter vestes novas Escute Ele compreende seu caminhar Ele te ama Ele não desiste de você Ele se importa com você Vem Ele compreende seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Não há amor maior no mundo Não há nada maior que o Senhor Deixa eu falar pra igreja de Jesus que está aqui hoje Quando isso aqui acontece Nos céus Há uma festa Então a igreja do Senhor Então a igreja do Senhor faça uma festa Celebre Celebre Aleluia Aleluia Obrigado Obrigado Deus Vocês que vieram aqui na frente Se você não quis vir aqui querido Ainda há tempo Enquanto nós fazemos essa oração Você pode vir O diabo é tão sujo Que as vezes ele coloca na nossa cabeça Que a gente não é merecedor Mas ele que não tem o direito De abrir a boca pra poder falar nada Porque Jesus já venceu Então ele não pode mais nos acusar Porque nós temos um Deus Que vence por nós Então você pode sim Não há vergonha pra você E se você acha que existe essa vergonha O Senhor te dará dupla honra Se você acha que existe a tristeza Amanhã haverá alegria Então pra vocês que estão aqui hoje Eu quero que vocês coloquem a mão no coração de vocês E pra você que não veio até aqui Se você puder também fazer isso Sabe todos os dias é dia de aceitar o Senhor E eu queria que vocês que estão aqui Repetissem isso comigo Como se o mundo inteiro tivesse que ouvir agora Bem forte Bem forte Diga assim Senhor Jesus Senhor Jesus Nessa noite Nessa noite Eu te aceito Eu te aceito Como o único Como o único E suficiente Salvador da minha vida Escreve o meu nome No livro da vida E que através de mim Outras pessoas Te conheçam Que a minha vida Seja um testemunho Daquilo que o Senhor está fazendo Obrigado Deus Porque o teu amor Me alcançou E a ti seja a honra A glória E o louvor E o louvor Pra sempre Amém 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 Nessa noite O Senhor está entregando pra vocês Uma nova família E eu quero que vocês ao saírem daqui Deem seus nomes Pra quem? Aqui Isso Quantos estão aceitando Jesus aqui? Levantem suas mãos aqui Glória a Deus Vocês que estão fazendo isso hoje Eu acho que eu não consigo contar Porque pela glória de Deus foram muitas pessoas Aleluia Então, vocês Se vocês puderem descer aqui e acompanhar esse irmão aqui Eles vão anotar o nome de vocês Passem as suas redes sociais Os seus telefones, os seus endereços Porque hoje Peraí, peraí, peraí Agora, olhem aqui pra mim Vocês Quer fugir da sua família? Vem aqui Nessa noite o Senhor está entregando pra vocês A sua nova família E quando o contato é 3 Vocês vão ouvir Um som que vai ecoar aqui dentro de vocês Da nova família que o Senhor está entregando pra vocês Beleza? 1, 2, 3 Essa é a sua nova família E o Senhor está entregando pra vocês Aleluia 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 Obrigado, Deus Agora sim podem descer Deus abençoe vocês Pela salvação neste lugar Será que você pode aplaudir mais uma vez ao Senhor Por tudo que Ele fez neste lugar Pela salvação Pela milagre Pela vida Que honra é Que honra é a gente poder carregar o nome de Jesus Conosco Amém Sermos chamados de filhos De príncipes De princesas Sermos chamados de cristãos Amém Quer pedir que a igreja se assente Eu vou dar um recadinho bem rapidinho A gente passou um vídeo no começo Que mostra a escola que a gente tem em Angola Tudo começou em 2006 Deus colocou essa nação no nosso coração E Deus nos deu uma promessa Que através de mil crianças Que seriam mil ministros de fogo Deus refinaria o continente africano Hoje nós temos 924 alunos Todos eles são alimentados todos os dias São educados todos os dias E recebem também a palavra de Deus E esses ministros estão se levantando Como ministros Como pregadores Como líderes E eles estão sendo também treinados A gente está treinando uma equipe Para fazer como nós fazemos aqui no Brasil Seis das nossas crianças Vão começar a ministrar peças Em Angola Nas igrejas ao redor E nós queremos que Deus vai fazer O que Ele já tem feito Através da vida das nossas crianças Amém A gente recebe muitas histórias De que muitos têm aceitado a Jesus Através da vida deles Nós também estamos na Rússia Com 5 missionários Um casal acabou de assumir uma igreja em Fursk E os outros estão fazendo faculdade E até batismo a gente já teve na Rússia Amém A gente também está indo para o Japão Agora em outubro É muita coisa acontecendo A gente está no cinema Para quem não sabe A gente estreou ontem Com o filme Metanoia Que é uma nova ferramenta Que Deus nos deu Para resgatar pessoas do crack Oi? Vamos no cinema, gente O filme está muito bom A gente está divulgando direto Nas salas que estão Está no Cinemark Então o Cinemark é o mais conhecido por aí E vai no cinema mesmo Ajuda a gente Parte dessa rede arrecadada Vai ser usada para a gente construir Uma clínica de recuperação Na nossa base Ibiúna Então dá força mesmo Quanto mais vocês forem Vai duas, três vezes Leva aparentada Leva todo mundo Porque quanto mais vocês forem Mais tempo a gente fica encartada E isso realmente é uma ferramenta nova Que Deus nos deu Amém? Eu quero te convidar a participar De tudo isso São 924 crianças Que são alimentadas todos os dias Num país que passou Por quase 30 anos de guerra civil Tudo lá é muito caro Para você ter uma noção Uma lata de leite ninho Custou 80 reais Então eu quero te convidar A participar Orando Que vocês estejam em oração Por nós e pelas crianças Apadrinhando uma criança Com uma oferta a partir de 35 reais Você pode apadrinhar uma delas É só falar comigo A gente está lá no final Com uma mesa de materiais E a terceira forma É depositando uma oferta aqui Na bandeira de Angola A gente vai estar cantando uma música Em dialeto angolano Você pode se levantar E vai depositar a sua semente aqui Amém? Amém? Sous-titrage ST' 501 Só isso Última vez, cante Ninguém é igual a Jesus Ninguém é igual a Jesus Ninguém é igual a Jesus Lá fora, lá fora não Aqui atrás nós temos CDs, DVDs, trufas, camisetas Aceitamos cardão de débito e crédito Todo o dinheiro é pro nosso projeto Pastor Ah, vai subir lá em cima Vai subir lá em cima, fora Vamos cantar de novo, cacule Os irmãos vão subir aí, cacule É assim, ó Ninguém é igual a Jesus Tá? Vai Vai Ninguém é igual a Jesus Ninguém é igual a Jesus Ninguém é igual a Jesus Ninguém é... Ei Eu sei, eu sei que a Assembleia não canta muito Não tô ouvindo vocês cantarem A Assembleia não canta muito É do Reteté Quero ouvir vocês cantarem, irmãs Vamos lá, de novo Eu sou o Assembleia, vamos lá Que a Assembleia não canta muito Ninguém é igual a Jesus Come on Ninguém é igual a Jesus As irmãs, cante As irmãs As irmãs Cadê as irmãs? Ei Cadê Deus? Ninguém é igual a Jesus Os irmãos Os irmãos Os irmãos Os irmãos Os irmãos Ninguém é igual Ninguém é igual Ninguém é igual Varões valorosos Toda a igreja Toda a igreja Toda a igreja Ninguém é igual a Jesus Ninguém é igual 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 A Jesus Glória a Deus Obrigado, pastor Gente Gente, vamos nos cinemas Às vezes Existem filmes Que fazem mal Realmente Existem filmes que Não são de Deus Mas nós entramos no cinema Deus entrou conosco Nós vamos incendiar Salas de cinema Com a glória de Deus Amém? Com a glória de Deus As pessoas vão aceitar Jesus Nós temos relatos Que pessoas foram até batizadas No Espírito Santo Através do nosso filme Nessa semana Então creia nisso As pessoas vão aceitar Jesus Lá no cinema mesmo Vamos entrar mesmo Onde o inimigo está E nós vamos colocar Jesus lá Em nome de Jesus Obrigado Deus continue abençoando O grupo de Jovanes E mais uma salva de palmas Para ele